Oi gente, tudo bom? Então eu vou começar por vocês mais um vídeo de compras, eu sei que vocês gostam de compras, aliás Eu preciso dizer algumas coisas antes de começar o vídeo, eu estava fazendo um periscope agora antes de gravar esse vídeo Conversando com alguns de vocês que foram lá no periscope conversar comigo e algumas meninas falaram Volta a fazer as resenhas e mostrar os produtos porque afinal o seu canal chama Dona Consumista Eu acho que nada mais justo do que você voltar a mostrar produtos, o que você comprou, o que você não comprou, o que está novo, o que não está novo Posso falar? Toda razão, eu vou voltar o foco do canal, mas a mostrar coisas que eu compro, produtos que eu recebo, as maquiagens Eu vou voltar a fazer isso com mais frequência, tá gente? E hoje eu vou fazer esse vídeo de compras pra vocês porque quem me acompanhou nas redes sociais nesses últimos dias, nas últimas semanas Viu que eu estava numa loja comprando uma mochila e eu até pedi opinião de vocês da cor que eu comprava Comprei mais algumas outras coisas e eu vou mostrar pra vocês então todas as coisas que eu comprei, tá bom? Vamos lá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Vamos começar então, eu vou começar primeiro com a caixa da Sephora Fiz umas compras online, tá? E chegaram algumas coisas aqui, eu não vou dar muitos detalhes porque eu fiz um vídeo detalhado sobre essas coisas que eu comprei Eu só vou mostrar mesmo, tá? Eu comprei alguns produtos da Make Up For Ever, um deles foi essa base em bastão aqui Eu fiz um vídeo separado, exclusivo pra mostrar e inclusive testando a base pra vocês Em breve vou colocar no ar ou às vezes até já foi pro ar, tá? Eu comprei também esse produto pra limpar os pincéis Eu detalho tudo nesse vídeo que eu fiz, tá? Depois eu comprei esse gel aqui pra sobrancelha que também é um produto maravilhoso que eu descobri Deixa eu ver se ele vai fazer assim melhor Eu descobri esse produto também que eu falo no vídeo pra vocês Eu comprei a minha base em pó que eu precisava repor, tá? É a 115 E eu comprei um corretivo novo da Make Up For Ever Não é novo, não é novo, mas é novo pra mim Que eu nunca tinha usado Que é esse daqui que eu também vou detalhar no vídeo direitinho da Rezê Inclusive eu testo o vídeo também no vídeo pra vocês, tá? Então essas foram as minhas compras na Sephora Aquela maluca, certo? Depois eu vou mostrar pra vocês a mochila que eu comprei Eu tava na Ross, é uma loja que tem aqui perto da minha casa Tipo Marshalls, TJ Maxx, sabe? Então essa mochila eu comprei na Ross Inclusive se você mora aqui nos Estados Unidos Eu acho que você até encontra ainda se você for na loja Olha só, eu acabei escolhendo a verde, gente Que eu achei maravilhosa essa mochila Eu tava em dúvida se eu comprava a magenta, né? Que fala Aquela que era um rosa bem aberto Ou se eu pegava essa daqui Muitos de vocês falaram pra pegar a navy, né? Alguns sugeriram a preta Mas eu achei que essa daqui eu ia usar mais Olha, ela é linda essa mochila E ela é da Adriane Vitagini E o preço é de Nova York Essa marca, tá? Tá aqui, ó O preço dela que eles sugeriam era 180 dólares E eu paguei 27,99 lá na Ross Tá aqui a etiqueta, ó 27,99 Se você está nos Estados Unidos, aproveita Gostou? Pode ir lá comprar Então, aqui está a mochila Eu achei super legal até pra... Que a minha intenção é mudar pra Orlando Vocês sabem, né? E daí eu vou nos parques, entendeu? Já tem uma mochila pra ir nos parques E não só pra isso, vai Pra usar no dia a dia Às vezes você tá com preguiça Tem muita coisa pra levar E vai fazer vlog Vai nas feiras Quando eu saio com as câmeras e tal Então, eu achei linda, gente Maravilhosa E o preço dela também foi maravilhoso, né? Nem 30 dólares não custou, tá? Então, essa foi a mochila que eu comprei Aí eu fui lá na Victoria's Secret Que eu tinha um gift card De 20 dólares E eu resolvi ir lá comprar alguma coisa pra mim, né? Tá usando muito esses tops Com as coisas... A alça cruzada atrás e tal E daí eu quis escolher alguma coisa nesse gênero Pra eu comprar Ele não foi barato Eu paguei... Ele custou... Deixa eu ver o preço Foi 40 dólares Só que eu tinha um gift card de 20 dólares Então eu paguei 21,50 Deixa eu mostrar pra vocês É um top assim, ó E ele é cruzado atrás, tá vendo? É um top normal E ele é cruzado aqui atrás Então ele fica bonito assim atrás, sabe? E na frente ele tem um bojo Nada demais, tá? Mas eu quero mostrar mesmo atrás Assim, ó Que ele fica cruzado E dá pra gente usar com... Com blusas assim Mais decotadas e tal Que ele fica super legal, tá? Então essa foi a minha compra na Victoria's Secret E é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha aqui, gente! Gente, se você me segue lá no Instagram Você viu que eu estava enlouquecida Numa loja geek que tem aqui na minha cidade Com os funcos Tinha umas paredes enormes de funcos Porque você sabe que eu estou viciada em funco, né? Estou viciada em funcos E eu comprei quatro funcos E eu vou mostrar pra vocês Estão animados para ver os funcos? Eu comprei esse daqui Porque eu gostei Eu não sei o que quer Nunca assisti Big Trouble in a Little China Nunca vi Não sei do que se trata Mas eu adorei A bonequinha Eu achei a bonequinha uma coisa linda E eu acabei comprando Deixa eu ter... Eu nem abri ainda nada Porque eu queria mostrar Junto com vocês, tá? Número 152 Nesse filme Que eu não sei qual é Nunca vi Rodrigo que fala Gente, é muito legal Vai fazer uma bagunça Olha só Aaaaaaah Ai, a cabeça é muito grande, gente Será que fica em pé isso aqui, gente? Nem sei se fica em pé E fica em pé Olha lá Hein? Achei o máximo Comprei essa daqui Porque eu vou empilhar elas aqui Vou colocar aqui assim Não vai cair, tá? Bom Essa foi a primeira Ai, que linda Depois Eu comprei mais um Minion Que vocês sabem Que eu estou um pouco viciada Dos Minions Esse daqui é... Tem esses dois aqui Que fazem parte do filme Esse é o número 125 Que eu comprei Vamos abrir Só abrindo junto com vocês Olha que emoção Gente, como que pode, né? A gente viciar em umas coisas dessas Mas é que eu achei tão fofo Aaaaaah Ai, eu vou fazer assim todos, tá? Gritar Gente Olha que máximo Esse daqui Hein? Ai, que lindo Fica aqui Tô amando O próximo Olha esse Que coisa linda Esse daqui é do Snoopy É o número 50 É o Linus É o Linus Que tem o cobertorzinho Mas tem uma história Eu quando eu era pequena Minha mãe falava que eu tinha Que eu tinha um cobertorzinho desse Que eu chamava de Bertoldo E que eu ficava com esse Bertoldo Pra tudo lado Pra cima e pra baixo E minha mãe me comparava ao Linus Porque eu ficava com o Bertoldo Pra cima e pra baixo Gente Eu era bem Eu era bem Ai, que coisa linda É muito amor Esses negocinhos, né? Esse é o número 50 Mexe o bracinho? Eu não sei Acho que o bracinho não mexe Tô com medo de quebrar Enfim Olha aqui Esse daqui Olha o cobertorzinho Ai, gente Que amor Ele tem um cobertorzinho Vou deixar ele assim de lado Tá? Esse E por último Mas não menos importante Acho que mais importante Vou falar o preço já já Tá? Pra vocês Ai, olha o que eu achei O ET, minha gente Aqui, ó Tem mais esses outros três aqui Que fazem parte dessa coleção Esse é o número 130 Do filme ET, óbvio Mas eu ainda quero comprar Mais alguns Dois ou três Que estão na minha lista Eu não vou comprar todos Que existem Porque é praticamente impossível Eu também não sou tão fanática assim Eu acho que a gente tem que comprar Daqueles que a gente gosta, né? Gente Ai, olha que legal Comprei o ET E ele tem aqui Essa partezinha mais clarinha Que é o coraçãozinho dele, né? Na verdade Aqui, ó Tá vendo? Dedinho Ai, olha que amor Aqui estão Os meus quatro novos Funkos E já o antigo Que eu acho que já mostrei Pra vocês Ele tá aqui, ó Esse que eu já tinha Então agora eu tenho cinco Funkos Deixa eu mostrar pra vocês Esse outro que eu já tinha Mostrado pra vocês Acredito eu Aqui está Não caia Os meus Funkos Pronto Agora eu tenho cinco Funkos Essas então foram as minhas compras Gostaram das minhas compras? Se você gostou Eu quero que você deixe um curtir No vídeo pra mim Pra me ajudar, tá? Todo curtir Todo comentário Qualquer compartilhamento Tudo que vocês fizerem Sempre ajuda o canal, tá bom? E assim Eu vou saber que Vídeo de compra É uma coisa que vocês querem ver Porque quanto mais curtidas Tem um vídeo Mais é a forma Que a gente tem de saber Que vocês estão gostando, tá? Pode deixar o seu comentário Aqui embaixo também pra mim Se você quiser compartilhar Alguma coisa De repente Algum Funko Que você ache interessante Eu saber, tá? Se inscreva no canal Tô deixando aqui embaixo Caso você ainda não seja inscrito Pode clicar nesse banner Que você vai se inscrever no canal Tá bom? É isso então A gente se vê em breve Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.